Então basta Vai, não pegas mais I'm gonna find my way and heal Jesus Eternidade de vida ou morte E tal estrada você vai pegar Mesmo que eu falasse todas as línguas Tua graça me sustenta E mais uma vez me põe de pé Maravilhoso Vem queimar em mim Deus, me mostre o teu amor Vem queimar em mim